Estudar no Cepel pode estar mais próximo do que você imagina. Com o nosso financiamento estudantil, você poderá reduzir em até 70% o valor das mensalidades durante todo o curso, sem juros altíssimos e nem precisar de banco. E o melhor de tudo, você só começa a pagar após a sua formatura e terá o mesmo tempo que durou a sua faculdade para quitar o seu financiamento. Em 2023, nós temos também uma novidade. Se você já é aluno da universidade e já possui algum desconto, mesmo assim, poderá solicitar o crédito da Cepel. E para finalizar, o meu palco é com os alunos dos cursos presenciais. Para você, o crédito estudantil está disponível independentemente da sua forma de ingresso, seja ela por transferência, portador de diploma ou prova agendada. E aí, gostou? Então fale agora mesmo com a Fundação Dom Antônio Zátera e pague a sua universidade com facilidade. Experimente seu futuro. Venha para o Cepel!